Nossa, Rodrigo! Cara, olha só, cara! Carota, cara, olha só! Que isso aqui não, que é o Proviso que não tava filmando? É, achei que não ia sair nada? Você quer tirar o GoPro aqui da cabeça? Aí saiu aqui, ó. Cara, que louco! Amigos do canal, chegamos aqui na ilha. Vamos fazer uma caçadinha, uma exploração nas ruínas. Então, vamos lá, tá? Falta o gringo, estamos preparados. É demais, vamos ver se a gente acha algum artefato, alguma coisa histórica da época dos alemães aí, dos nazistas da pessoa. Que legal! Então vamos lá! Aqui a entrada, o porto. Meio comentários aqui que os submarinos entravam, né? Tem um canal profundo aqui. Os submarinos aportavam ali. Emergiam, que é um canal bem fundo, que eles iam, entravam na Bahia pelo canal. E aqui recebiam armamentos, munição, combustível, óleo diesel. Eu tenho um encanamento ali que a gente vai ver já que vinha tudo do continente. Ficava reservado aqui. Tudo pra base militar. Com certeza, o Hitler tinha intenções de expandir os tentáculos do nazismo aí, aumentar a guerra, né? Até pro Atlântico Sul. Olha só, pessoal, olha que legal. Caramba, hein? Nossa Senhora. Arbaridade. Já tá subindo lá. Aqui tem carvão. Carvão mineral, né? Menteiro depósito de carvão, que era usado pra abastecer os navios de guerra, como vinham aqui. Ó, vamos começar. Vamos dar uma pesquisada aqui. Que era um depósito de carvão. E ali era, ó, uma passagem. Vamos ver. Eu nunca pesquisei no carvão. Vamos ver o que a gente acha aqui. Ela tem muita, ó, muita latinha, muita sujeira, mas... Acho que é uma lata antiga aqui. Aqui deu um sinalzinho. Vamos ver o que que é. Pelo menos deus, senão mais alto. Pode ser um alumínio. Uma moeda. Vamos ver. Cavando no carvão. Opa. Isso aqui. Já saiu algum objeto aqui. Aqui, pessoal. Já saiu um objeto. Parece alumínio. Aqui é aquelas... Parece que uma... Uma tampa, né? Uma rosca do... De lâmpada ou fusível antigo. Será que isso aqui é da época lá? Acho que é um objeto da época, hein, pessoal. Olha só. Interessante. Não sei bem do que que é, mas... Se alguém souber, deixa nos comentários aqui. O primeiro objeto interessante que pode ser dessa época. Época da... Da guerra aí. A segunda guerra. Beleza? Legal. Foi aí, Gabriel. O que que é isso? Não sei se eu der para não ser, mas... Olha só, cara. Olha. Caramba, hein. A gente tem que ver o que que é isso aqui, ó. É madeira. É madeira. É madeira. É um metal, eu acho. Metal, né? É um metal. Pode ver se fosse passar ali. Ô, Gabriel, acho que o restante deve estar ali. Certeza. Caramba. É uma cruz, pessoal. É madeira com metal. É metal. É madeira. É madeira. É madeira. É madeira aqui em cima é metal. Show de bola. Da hora aí, hein, Gabriel. Caramba da época? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. A gente tem que ver o que que é isso aqui, ó. Teiser... Crindon. Isso aqui não é brasileiro, é? Não, olha lá. Teiser Dom. Acabei de achar ali em cima. Teiser Dom. Teiser Dom. Pils. Ó, o Gabriel tá... Gabriel vai procurar o resto, ó. Do que os ticson. Eu passei, eu tinha achado dois lá. Mas aqui, pertinho, deu... Bateu o mesmo sinal do lá, que eu falei... Eu não vou acabar, cara. Eu não vou achar de novo lá. Eu falei, deixa eu acabar. É, é, parabéns. Deve estar o resto, deve estar aí. Ó, ó. Aqui um sinalzinho mais... Sinalzinho mais baixo. Dois, três. Aqui nos fundos aí do... Dos alojamentos, né? O lugar onde a gente... Pessoal pra sair, tomar um cigarro, alguma coisa. Uns objetos ser essenciais. Mas o Gabriel já achou um crucifixo ali. Vamos cavar esse aqui agora. A gente teve muita... O Lucas já cavou. Tinha um papel de alumínio aqui. Mas é pra ter coisa aqui, porque aqui... É os fundos da casa. Negativo, sinal de ferro. Opa! Trinta e sete. Menos quatro. Tirei o ferro, vinte e três. Opa! Sinal bom. Sinal alto aqui. Sinal alto aqui. Que perdoe essa pedra aqui. Ficava aqui. Vamos ver se tá aqui o sinal. Vamos ver. Tirar essa pedra aqui. Vamos ver se aqui melhora. Tá aqui ainda. Mais... Mais pro fundo. Vamos ver aqui. Aqui que é. Esse torrão aqui. Olha esse torrão. Opa! Tem algum metalzinho aqui, ó. Acho que é algum metal. O que será que é? Aqui. Olha só. Caraca! Gabriel! Cara, vem ver aqui! Caraca, mano! Olha isso aqui. O que é isso aqui? Caraca, meu! Se quiser, já vai filmando aí. Opa! Opa! Opa, cuidado! 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 Cara, se quiser, já vai filmando aí. Olha aí. Olha, cara. Caraca! Cara, olha isso aqui. Caramba, velho! Olha só! O que é isso? Não sei, cara. Rapaz, pera aí. Calma, Rodrigo. Calma, calma. Calma, devagar. Vai quebrar aqui o treco aqui. Caraca, mano. Calma, Rodrigo. Vamos lá. Nossa, Rodrigo! Cara, olha só, cara. Caraca, rapaz. Cara, olha só. Olha isso. Cara, olha assim. Cara, olha só, cara. O que você encontrou isso? Cara. Não pode. Tá aqui, cara. Sério? Cara, olha só. Algum pingente, alguma? Isso aí, os oficiais usavam, né? Da SS ou... Cara, olha só. Nossa, rapaz. Olha a águia, cara. Caramba, olha só. Caramba, velho. Caramba, vou mostrar para eles isso aqui. Vou para o Lucas. Caramba, que massa, hein? Que legal, que legal. Caramba, não. Nossa senhora. Tô acreditando. Tá legal, hein? Caramba, velho. Olha, que relíquia, hein? Que relíquia, cara. Que demais, cara. Porra. Bacana, bacana. Vou dar uma limpada aqui, cuidar para não quebrar e vou mostrar para todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar. Vamos lá. Valeu, 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 cara. Que legal. O Rodrigo achou um sinalzinho aí. Vamos ver o que que é. O que é que eu passei para ver? Dá uma olhadinha. Saiu, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas acho que tá por cima, Rodrigo. Ah, já foi por cima? É. Não, tá aí mesmo ainda. Quer a pá maior? Quer o pinpointer? Obrigado. Você tá com ele aí? Ah, tá. Olha, um. Não é uma moeda ali? Não, né? Aí, ó. Puta, parei. Parei ser uma moeda, cara. Tá pra baixo ainda aí. Tá mais pra baixo. É isso aí, meu? Dá mais um outro. Tá, vai aqui. É, pode. Provavelmente, isso aí, ué. O que que é? Ali, ó. Ah, o que que é isso, cara? Uma moeda? Parece um... Ah, não. Uma fivela, né? Uma fivela, cara. Caralho, cara. Deixa eu filmar. É, o Rodrigo não tava filmando aqui, olha aí, ó. Agora filma. Ah, meu Deus. Aqui é um monte de massa. 100 reais pra eu mandar esse meu vídeo. Você começando a achar ela, hein? Olha aí, pessoal. Tava com o Lucas aí. O Lucas tá filmando. Tá de prova. Eu não tava filmando. É? Achei que não ia sair nada. Deixa eu até tirar a GoPro aqui da cabeça. Aí saiu aqui algo. Cara, que louco, cara. Cara, uma fivelona, cara. Puta, eu não trouxe água pra gente limpar, cara. Uma fivelona, Lucas. Vai ser uma fivela militar, cara. Tem um emblema, alguma coisa aqui, né? Nossa, que louco. Posso dar uma olhada? Pode dar uma olhada. Ah, é uma... Tipo marinheiro, olha assim, ó. Tá de assim, ó. Era uma fivela mesmo. Era uma fivela militar. Que louco, cara. Será que é dos alemães, cara? Pois é, né? Será que é dos nazistas, cara? Olha, pela idade, você pode ter certeza. Esverdeado, hein? Que baita achada, hein, Rodrigo? Se for dos alemãos, nada. Como é? Kriegsmarine? É. É ser demais, hein? Vamos passar uma nada depois nela aí. E eu não tava dando nada pra cá, hein, Lucas? Você falou pra MDC aqui? E eu ainda falei. Legal, legal. Que bom, hein? Ele disse, dá sorte, Lucas. Beleza, beleza. Fique junto aí. Vamos lá. Olá, cara, Rodrigo. É da marinha, né? É. Marinha? E aí, o que vocês acham, gente? Cara, do céu, olha que cara. Chegou o Edson, o Gabriel. Aí, agora, olha aí. Que cara, do céu. É só o quê? Achei aí, aí, ó. Ah, não, eu tenho que achar o outro, né? Apita, pita, 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 pita. Olha lá. Opa, olha aí, ó. Não é, não é, não é. O Lucas dá sorte, eu falei. Quando eu vou com o Lucas, eu acho uma outra coisa, cara. Desculpa, pessoal, tá... A minha voz tá abafada, que eu tô com de máscara aqui. Aqui, sem máscara não dá. Seguirar? Não dá mais fácil. É uma cápsula. Aqui é um... Cápsula de... Fuzil alemão? Na segunda guerra? Mauser? Olha só que legal. Pode ser que eles faziam um treinamento de tiro aqui. Tinha visto ela pra baixo? Olha só que legal. Aqui deve ser da segunda guerra, hein? Mas eu vou limpar, vamos ver que cápsula que é. Que é essa aí. Do rifle alemão, carabine. Talvez, hein? Legal, hein? Um encontro de tiro. Mais curta, aqui é diferente. Vai parecer um metal diferente aqui. Tava achando só cápsula, né? Parece algo militar. Depois vamos dar uma limpada, vamos ver o que que é. Aqui embaixo, talvez tenha até um nome aqui, umas siglas. Vamos ver depois o que que é. Vai lá, o Edson diz que olha o diesel, né? Subiu lá em cima. Mas parece água, né? Até tem, ó... Os dutos, ele tá vazando ali, ó. Tá vazando água. E há tempo ainda, né? Pois é. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada nos achados aqui. Aqui, olha. O Gabriel Lucas, olha o que eu esqueço que eu achei aqui. Um monte de cápsula. Ó, de vários calibros. Depois a gente vai, vamos pesquisar, né, Edson? Vamos ver de onde que é a sensação daquele... Inflamão Mauser. Bonito, essa cara. Bacana, né? Esse aqui... Acho que é lixo. É perto do carvão ali, né? Acho que é uma... Uma válvula, uma coisa, acho que de lâmpada, pilha, né? Pode ser. Pode ser até uma tampa de pilha também. Isso aqui deu um baita susto em todo mundo. Esse foi. Esse foi. Essa emoção foi grande, hein? Só dava, pô, a ponte arredondia pra morrer. O ouro não era, era só uma faça, né? O fake de moeda. Todo mundo já tava derrando. Esse aqui, muito demais. Esse aqui, esse aqui é meu. Não, não. Esse aqui ele só achou por minha causa. Esse aqui eu só achei por causa do Lucas. Esse aqui eu tava com o Gabriel. O Gabriel vô lá. Tava machucado umas pedras muito legal, hein? Muito. Depois eu vou limpar, vou deixar aqui pro pessoal pra gente. Esse aqui também, muito demais. Nossa, esse aí. Ó, esse tem pra ser o símbolo... Do Marinha, talvez. Do Marinha, do Náutico, talvez. Então, é um âncora, né? É um âncora assim, ó. Um âncora transversa, né? Tá lá. É, graças a Deus. Parece que fosse o lugar da Kriegsmarine, marinha alemã. Mas foi show. Foi show, né? É. Agora foi massa. Valeu a pena. Valeu a pena. Bacana, hein? Então é isso aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva já. Deixe o like se gostou desse vídeo. E clique no sininho. Estamos terminados. Beleza então, pessoal. Até a próxima aventura. Falou. Até mais. Tchau, tchau.